Olá pessoal, meu nome é Jair Soares, estou falando aqui de Toyohashi Japão e hoje eu vou mais uma vez aqui na montanha, onde eu já fiz vídeos anteriores, filmando novas trilhas. Vamos ver o que a gente encontra aí hoje. É isso aí pessoal, estou aqui de novo na montanha e vou fazer mais um vídeo nas trilhas que tem aqui, ou seja, vou escolher uma trilha das que tem aqui para poder mostrar para vocês. Eu já subi essa montanha, já fiz um vídeo lá no Mirante, mostrando a cidade de Toyohashi, uma vista parcial, panorâmica da cidade de Toyohashi. E hoje nós estamos aqui onde tem uma escadaria, que é essa aqui, olha. Ela sai aqui do templo. Por aqui, ok. Sobe aqui. E eu vou subir até lá em cima, para mostrar para vocês como é essa escadaria. a escada de pedra, tem que tomar todo o cuidado, para ver o que que a gente acha. É uma subida bem íngreme. E aí 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 Aqui Pra quem já morou em Rondônia Esse lugar aqui Vocês estão vendo aí Esse aqui é uma trilha de bicho Se aqui tivesse cotia opaca Eu poderia falar que é um carreiro Carreiro de paca ou de bicho Então pode ver que é bem batidinho Ele passa aqui Mas não é pra escândalo Não sou caçador aqui Vamos lá Aqui vai sair uma trilha ali Em cima A escada Cansa Cansa Subir aqui Vou virar aqui pra trás Pra mostrar pra vocês Já estou cansado Lá de baixo Até aqui Vamos lá então Falta aqui uns Dez degraus Pra chegar na trilha E chegamos Aqui tem essa Essa placa Que mostra pra lá A trilha vai pra lá E vai pra cá Também Mostra mais uma trilha E a escada aqui Aqui na montanha Acai Hanna E amar E amar Ou seja A montanha da flor Vermelha Mas vamos aqui Nessa trilha De onde ela vai sair Acho que ela vai sair Lá naquela estátua Do senhor Okinasawa É o nome daquele Do senhor Que aquela estátua Representa Conversei aqui Com uma japonesa Uma senhorinha Já de idade Que estava fazendo A trilha aqui O dia que eu estava Fazendo um vídeo Eita Olha o que eu achei aqui Que susto Rapaz É uma cobra Talvez seja uma cobra Se pó Ela não é venenosa Bom Não posso dizer Que não seja venenosa Também não conheço ela Mas Ela não é uma cobra Das traiçoeiras Que se fosse Ela tinha parado No caminho esperado aqui E me dado o bote Mas ela fugiu de mim Cobra quando foge Das pessoas É porque Não é venenosa Pelo menos É o que Eu vi em alguns vídeos Mas ela se Escondeu aí Nessa moita aí Nossa Que susto Então O que é importante Pessoal É Para quem vai fazer trilha Prestar bem atenção No caminho Principalmente agora Que é de manhã Que a visibilidade É pouca A visibilidade É pouca Tá chegando Ela peca Coloquei com palice de selfie Mas eu acho Que já não dá Para ver ela mais Será que tem Um metro E vinte De tamanho Ela foi embora Bom Eu não estou vendo Daqui o celular está longe Daqui o celular está longe Então não dá para ver Se está Aparecendo ela Na filmagem Mas vamos voltar A nossa trilha Colhendo aqui Pensa num susto Bom A gente está visitando O habitat Dos animais Mas então Todo cuidado É pouco Tomara que não encontre Um Um javali Aqui Um japonês Se diz Innofifi Innofifi É o javali Aqui tem um sinal Puxado Alguma coisa Fuxou Aí Vamos afirmar Aqui Deu minhote Isso Agora vamos Já pensou Cara Uma cobra Então Chegamos aqui Na outra trilha Aqui tem Outra trilha Vai para lá Aqui é uma encruzilhada Aqui 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 se eu não me engano É onde está a estátua E ela sobe aqui A montanha Para lá Mas vamos ver Aqui se é onde está a estátua Eu mesmo Ah é assim Aqui é onde está a estátua A estátua está lá Olha lá Lá em cima Está a estátua Do senhor E do senhor Okinazawa Okinazawa Deve que Acho que foi proprietário Dessa montanha Se eu não me engano O que a japonesa Me falou É que ele construiu Alguma coisa Que tem a ver Com o rio Toyogawa Tem a cidade Toyogawa Tem o rio Toyogawa Mas aqui na montanha Pelo que eu entendi Tem alguma coisa A ver com o rio Toyogawa Então É isso aí Bom pessoal Chegamos mais um Final De caminhada Eu subi aqui Nessa escada Fui até lá No topo da montanha Onde dá Tem uma placa lá Marcada Trezentos metros De altura Acho que do nível do mar Porque é É bem alto aí Muito mais Então deve ser A trezentos metros Da altura Do nível do mar Porque o nível do mar No Japão aqui é baixo Então tem lugares aí Que Você está andando Aí de carro Na rua E vê a marcação Nas placas De Um metro Acima do nível Do nível do mar Três metros Cinco metros Então Eu fui lá E Já estou de volta E se você gostou Desse vídeo Dê o seu like Compartilhe Nas suas redes sociais Se inscreva no canal Para que a gente Possa estar aí Mostrando mais Do Japão Para vocês Aquele abraço Até o próximo vídeo